...pública tem sempre destaque garantido aqui no nosso programa, viu? E agora nós vamos ao vivo, direto para o Batalhão da Polícia Militar, porque hoje teve mudanças no comando. Raul Senado chega na tela nesse momento porque sai o Tenente-Coronel Jorge Fritola e entra o Major Cícero Tenório. Raul, o que significa essa mudança para a nossa região que a gente sabe é o que é um desafio grande para quem chega até por causa da região que nós estamos e que está posicionado o 6º Batalhão, né? Boa noite, bem-vindo. Exatamente isso, Wagner. É uma região bastante complicada e, claro, merece essa atenção por parte das forças policiais. Muito boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham. Bem ressaltada, inclusive, a informação, Wagner. O Tenente-Coronel Jorge Fritola, ele, inclusive, assume a partir de amanhã o 19º Batalhão na cidade de Toledo. Agora, quem assume, quem assumiu já o 6º Batalhão aqui na cidade de Cascavel é o Major Cícero, há 31 anos já na polícia e agora assumindo também essa responsabilidade, né, Major? Primeiramente, quais são os desafios daqui para frente? Muito boa noite. Boa noite a todos. Os desafios, eles são enormes, né? Eu conheço bem o 6º Batalhão, estou aqui há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Vim para trabalhar aqui quando eu era capitão, assumi a primeira companhia e fiquei quatro anos e meio, primeira companhia com responsabilidade do policiamento de Cascavel. Depois, vim para o subcomando da unidade, onde eu estava há seis anos já no subcomando. E fui subcomandante do Tenente Coronel Jorge, como você me falou, e a gente vem aí observando e trabalhando com essas pessoas, com esses oficiais mais antigos, vem aprendendo, vem acumulando experiências para que a gente possa, ao assumir o comando, desempenhar da melhor maneira possível e garantir à população a segurança pública que as pessoas merecem. Major, uma outra questão. Estamos em Cascavel, enfim, uma cidade que a gente pode considerar região oeste, difícil, justamente pela fronteira, justamente pela região. Como é que você avalia esse trabalho da própria polícia, essa questão da própria segurança também, Major? A região de fronteira é uma região um pouco diferenciada no que tem a segurança pública do nosso estado. É por aqui que entram drogas, armas, contrabando. Então você acaba tendo maiores problemas, os índices de homicídios normalmente costumam ser maiores. As apreensões de armas, nosso batalhão, por exemplo, chega a ser, normalmente, todo ano, o segundo colocado em apreensão de arma no Paraná. Então o sexto batalhão é um batalhão pujante, é um batalhão aguerrido, é um batalhão que tem sido destacado sempre. Eu trabalho desde 1997 na fronteira, já estive trabalhando no 14º por 15 anos, estou há 10 anos aqui, então eu conheço bem essa região aqui, a região oeste, é uma região que a gente gosta de trabalhar, região que a gente tem se dedicado, conhece a população, a população aguerrida, uma população que trabalha muito, né, e que produz bastante pelo Paraná. Então a polícia, ela tem essa missão de dar segurança para que as pessoas continuem desenvolvendo essa região. Sobre isso mesmo, o que a população pode esperar da polícia militar, com o seu comando, inclusive, Major? A população pode esperar muito trabalho, muita dedicação, né, daremos o melhor da gente em prol da segurança pública. Nós tivemos vários bons comandantes aqui, temos um comandante regional, que foi comandante cinco anos aqui em Cascavel, temos um comandante geral, que é aqui de Cascavel, estava recentemente, foi comandante do sexto, foi comandante do quinto comando regional, e hoje é nosso comandante geral, então acredito que nós teremos todo o apoio da instituição, ou da polícia militar como um todo, para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui em Cascavel. Major Cícero, então obrigado pela participação ao vivo aqui junto com a gente no Cidade Alerta. Então, Wagner, Major Cícero já assumindo, então, tá, esse comando do sexto batalhão aqui em Cascavel, como eu falei no começo da participação, você mesmo ressaltou também, antes quem estava à frente era o Tenente Coronel Jorge Fritola, que amanhã assume o 19º batalhão na cidade de Toledo. Segurança pública, claro, né, Wagner, tem voz, tem vez aqui no Cidade Alerta. Volto com você no estúdio.